A nossa empresa teve início em 3 de janeiro de 2013. Foi uma idealização pessoal minha, visando trazer um atendimento diferenciado às pessoas que estão no mercado quanto à área de Pilates. Então, o Pilates hoje que nós temos é um Pilates mais funcionalizado, que traz uma dinâmica com comprometimento, principalmente com o resultado dos nossos alunos e também com o atendimento diferenciado. Esse prêmio é de fundamental importância, principalmente para materializar todo esse trabalho árduo que nós temos feito dentro de todo esse tempo. E é muito, muito importante para nós, principalmente para mostrar para os nossos alunos o quanto árduo está sendo esse trabalho e a felicidade que temos em tê-los como alunos. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado, ANSEC, por esse momento ímpar na nossa vida. Queria dizer que esse prêmio é um reflexo do esforço, tanto dos nossos alunos, quanto da nossa equipe, que hoje está representada pela Ana Paula Barros. Muito obrigado, Ana Paula. E dizer que trabalhar com o que a gente ama é o mais importante, nesse momento de crise, em que cada um de vocês aqui se faz presente, sendo agraciado também com esse prêmio. Parabéns a todos vocês. e dizer que o nosso comprometimento com o aluno, principalmente com o resultado, é através desse amor que nós levamos. Então, muito obrigado, ANSEC, mais uma vez. E obrigado a todos vocês. Aplausos 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 Aplausos